Os galera, C.C. Eduardo, C.Pai Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. É isso aí, antes de passar para a técnica do dia, a gente dá uma novidade para vocês. A nossa loja Samurai Moderno está aberta, inicialmente a gente está funcionando através do Instagram e do Facebook. Estamos vendendo camisas com diversas artes para vocês lá. Vocês podem acessar nessas duas redes sociais, escolher o seu modelo e comprar, a gente entrega para o Brasil inteiro. É uma ótima forma de ajudar o canal a começar a crescer mais ainda. É isso aí, pessoal. Vale a pena conferir que essas estampas estão bem bacanas. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de fitas, que são aqueles movimentos que simulam um golpe com o intuito de nublar a real intenção do atacante. Exatamente. É uma técnica, uma estratégia de luta que muitas vezes é negligenciada. A gente fica muito na parte automática de responder e deixa essa parte de lado. E a gente considera que é fundamental, ainda mais no alto nível. Você vai ver isso demais. Então a gente vai mostrar algumas formas de você induzir o seu adversário ao erro, de forma que você tenha mais eficiência na hora de aplicar a sua técnica, evitando o contra-ataque. Então fique ligado. Vamos lá. Posso! Como falamos no início do vídeo, as fitas são simulações de técnicas e golpes para nublar a real intenção do atacante, para que seja mais fácil de você conectar os seus golpes. Um dos objetivos da finta é criar verdadeiras armadilhas para que seu adversário possa cair nela e você fazer a conexão do golpe. Exatamente. Começando de forma simples. Quando você fita um golpe no meio para bater em cima, você fita um chute para bater um soco. Dependendo da reação da pessoa, você vai ter mais sucesso naquele golpe. Não tem como a gente defender 100%. Se eu vou levar um golpe no meio, eu tenho a reação de abaixar um pouquinho, que eu já estou abrindo um pouquinho para mandar em cima. Se eu levanto a perna para bloquear, às vezes, um low kick, eu me abro para levar uma entrada de queda ou qualquer outro golpe. Então é fundamental para você tirar o bloqueio da pessoa e conectar o golpe direto. E falando em reação, Carlos, um outro objetivo também da finta é você ver qual é a reação do seu oponente, quais são as tendências de movimento que ele faz durante a luta. Então, no início do combate, é muito interessante que você finte bastante para ver qual é a tendência dele. Como é que ele movimenta se eu mexo a mão? Como é que ele vai movimentar se eu entro no pé? Se eu faço uma entrada de queda? Então eu começo a ler possíveis tendências de movimentação dele para que possa facilitar a minha estratégia de combate. Exatamente. Esse é um ponto fundamental. Qualquer luta que vocês verem em alto nível, a grande maioria começa com finta, mandando a mão para frente, descendo a distância. De tempos em tempos, alguém tenta ir direto para surpreender. Mas isso é raro e é muito perigoso. Então, todos os lutadores começam com isso. Todas as técnicas que a gente passou aqui no canal, sempre tem aquele lado. Se o adversário reage assim, eu faço assim. Então, tem certas técnicas que são boas para adversários que se fecham. Tem certas técnicas que são melhores para adversários que saem. Tem certas técnicas que são boas para adversários que tentam fazer esquivas laterais. Você testando essa reação primeiro, você vai conseguir criar essa armadilha para poder bater com mais propriedade, para ter mais sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Uma coisa importante a se ficar atento é que as pintas, elas provocam aberturas momentâneas. E o lutador tem que saber o momento certo de agir. Não adianta ficar repetindo demais a mesma finta, porque a pessoa vai entender aquele padrão de movimento e vai contra-gombiar a sua finta, fazendo com que a sua finta se torne o inverso negado. Exatamente. Então, duas coisas a se considerarem quando a gente fala de finta. Uma coisa é essa questão da reação da pessoa, é eu direcionar a atenção dela para um ponto para eu atingir outro. Outra questão é essa parte do ritmo. Então, se eu repito a finta, muitas vezes eu criei um ritmo, eu criei um padrão. O ser humano vai ler esse padrão e ele vai atacar no meio. Então, um outro ponto fundamental para você aplicar o ataque dentro da finta é quando você cria um padrão de movimento e você quebra esse padrão para atacar. Então, se eu estou o tempo inteiro abaixando, abaixando, a terceira vez ele já está esperando que eu abaixe. Em vez de abaixar, eu estou mandando ele em cima. Essa é a parte de você quebrar o padrão do movimento. Então, você não pode repetir muitas vezes. Você cria um pequeno padrão e você capitaliza em cima dele rapidamente. Lembrando, pessoal, que a finta, ou seja, essa armadilha que a gente faz para o oponente cair, ela tem que ser uma mentira bem contada. Não adianta eu fazer uma finta de qualquer jeito. Por isso que a finta, ela é muito vista em lutadores experientes. Porque quando eu vou fazer uma finta, ele tem que achar que eu vou entrar mesmo. Não adianta eu fazer uma finta sem uma noção. Então, às vezes, ela leva não só o movimento do braço, mas todo o movimento em bloco para que ele acredite realmente que eu vou atacar. E por que as fintas funcionam tão bem quando executadas corretamente? É por causa da atenção focada que o seu adversário está em você. Quando vocês estão em combate, a pessoa que vai receber, ou seja, a pessoa que vai cair na finta, ela está esperando algum golpe contundente, com velocidade, com força. Então, a atenção dela está toda focada em você. Com qualquer simples movimento que você fizer, ela vai ter uma reação. Por mais que ela saiba que você pode fintar, essa reação tem a tendência de vir a acontecer sempre. Então, quando você está em uma luta onde as habilidades se equivalem, por exemplo, força, velocidade, habilidade, as fintas se fazem cada vez mais necessárias. Exatamente. A questão da finta é que ela ataca no ponto fundamental do treinamento marcial, que é a repetição. É criar aquele reflexo pré-condicionado. Então, ela ataca justamente nesse ponto. Todo atleta, todo lutador de alto nível, ele tem respostas automáticas para tudo. Ele não pensa para fazer. E quando você começa a fazer isso, você tira muito dessa questão da mentalidade de não estar pensando em nada e o corpo ir. A pessoa começa a pensar, a pessoa desconcentra ou o corpo reage sem ela nem pensar. Porém, isso nos leva a um segundo ponto. Porque, como eu falei no início, às vezes esse treino de finta é negligenciado. Se você treina apenas essa parte de resposta pré-condicionada, o Eduardo vai atacar sim, eu vou responder sim, ele ataca e eu respondo. Se você repete muito isso com a intenção de, se você sofrer esse estímulo que é do ataque e você responder, beleza, faz parte. Mas se você não luta, se você não trabalha essa parte da finta, na luta, não é simplesmente a pessoa fingindo, não é? Na luta. Quando isso acontecer na rua, você vai estar perdido. Porque se você pega uma pessoa com um mínimo de treino, ela dificilmente vai para cima de você com tudo. Ela vai pintar, ela vai quebrar um pouquinho o movimento. E no que ela quebrou, você já se abriu para ir para esse seu ataque pré-determinado. Aí, tudo vai para o água abaixo. É isso aí, pessoal. Quanto mais experiente é o lutador, mais ele está acostumado a levar ou aplicar fitas. Então, como a gente sempre vem falando aqui no canal, a parte de luta de 2x2, de luta combinada, deve ser passada depois para o esparre. Porque apenas no esparre que você tem a noção de pintar ou de levar uma finta ou até mesmo antecipar essa finta. Então, quanto mais experiente o lutador, melhor ele é em aplicar e receber as fintas. Então, não adianta você ir lutar com um lutador muito experiente e simplesmente partir para cima dele. Você vai ter que criar uma tendência, um padrão para que você possa atingir ele. Exatamente. Digo demais ainda. Quanto mais experiente o lutador, mais precavido ele é. Dificilmente vai jogar golpes à toa ali. Você, quando está na base, você está ligeiramente protegido ali, concentrado. No momento que você solta um soco, um chute ou qualquer técnica, você se abriu. Independente se você está mandando o soco direitinho. Você está se abrindo. Então, o lutador experiente, ele só executa uma ação para valer quando ele tem certeza que vai ter sucesso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou pedido de técnica, pode deixar aí na seção dos comentários. Lembrando, mais uma vez, acessa lá a nossa loja, Facebook ou Instagram e você pode comprar uma camisa com estampa do Samurai Moderna. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos discos que saem toda semana e compartilhe o nosso vídeo, galera, para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Exatamente. Uma outra forma de ajudar também, caso você não possa comprar a camisa, é através do Apoia-se, onde você pode doar qualquer pontinha. É só acessar o site que fica lá na descrição. É isso aí, pessoal. Bons treinos. Bons. Para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Link para as nossas redes sociais na descrição do vídeo.